Muito boa tarde a todas e a todos. Nós vamos dar início a mais um seminário do Grupo Trabalho Policredos, desta vez intitulado Autos Sem Fé, Mulheres Condenadas pela Inquisição em Portugal e vamos ouvir a Elisama Almeida e a Mafalda de Holanda. A moderação será feita pela professora Clara Keating, que vai apresentar as convidadas também, portanto sejam todos e todas bem-vindos e boas-vindas. Obrigada Tereza, olá a todos e a todas. É com muito prazer que eu venha apresentar este seminário, que me parece que faz todo o sentido numa sessão de Policredos. E vou começar assim. No primeiro dia de agosto de 1568, era domingo, Maria Antónia, Teodoro Henriques, Antónia Nunes e Filipe Lourenço, foram julgadas pelo Tribunal de Santo Ofício de Coimbra. Ouviriam juntas a leitura do auto de fé que as condenava. Maria Judia foi liberada para poder cuidar do seu marido doente por dois meses. Teodora de Condeixa seria instruída na fé católica. Antónia, acusada genericamente por blasfémias, teve de ouvir a sua punição com uma vela acesa a terretê-la na mão. Filipe, a condenada a nunca mais sair, era moradora em Lamego. No seu processo encontra-se a seguinte nota. Tinha dentro um livro de poesia. Deixem-me apresentar outras duas mulheres. Elisa Amalmeida é doutoranda no programa Materialidades da Literatura na Universidade de Coimbra. Membro do Conselho Internacional de Museus, ICOM, e do Conselho Científico da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Ela é também pesquisadora do Instituto Moreira Salles e faz parte do grupo de estudos LACUNA no arquivo. Elisa Amalmeida conheço-o como doutoranda neste programa de Materialidades da Literatura, onde foi minha aluna no Seminário de Materialidades da Cultura. Mafalda, lá landa, é doutoranda também das Materialidades da Literatura, motivada por projetos de investigação baseados na experimentação artística e interdisciplinar. Doutoranda neste programa, bolseira da FCT, tem procurado escutar a literatura e a linguagem, será que posso dizê-lo e pensar com os ouvidos? No seu percurso interartes fazem parte a dança, o conservatório de música, a rádio e a edição de livros. É entre estas cinco mulheres, ou entre estas seis mulheres, que o seminário vai acontecer. Deixo a palavra a estas duas mulheres que, pela sua metodologia, pela sua vontade teórica e pela sua vontade artística e performativa, se lhe irão dar vida a estas mulheres condenadas pela Inquisição em Portugal. Pode levantar questões muito interessantes, seja do ponto de vista teórico, metodológico ou artístico, no sentido de pensar, de outra maneira, as questões da religião e as questões da religião. Dou a palavra a Mafalda, dou a palavra a Elisama, são elas, a mesa é delas. Se bem que isto não é uma mesa, esta mesa virtual é delas. Então, qual é a primeira, Mafalda ou Elisama? A gente já vai bater uma bola, vai compartilhar. Antes de mais nada, eu queria fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos na altura do ombro, estou com o vestido pendurado, quatro bolinhas, tem prateleiras de livros atrás de mim, com livros coloridos, plantas, quadros nas paredes brancas, do lado esquerdo tem um abajur e uma fita de pássaro de papel colorido. Então, dito isso, eu queria agradecer muito o convite do grupo de estudos Policredos e a professora Clara Kittim também pela mediação. e algumas coisas só, né? A gente vai abrir para conversa no final, então convido vocês a pensarem junto com a gente e também quem quiser ligar a câmera para a gente conseguir ver o rosto e ver as imagens das pessoas, fiquem à vontade também, se for possível. Bom, obrigada por estarem aqui. A nossa pesquisa chama Alto e Sem Fé, Mulheres Condenadas pela Inquisição em Portugal e eu acho que é importante a gente partir de onde começou, né? Que é, eu me mudei para Coimbra para fazer o doutoramento e de onde eu morava, eu sabia da história de Coimbra relacionada à Inquisição, mas sabia por alto. E aí a minha pergunta era sempre, será que daqui de casa eu conseguiria ouvir ou ver a ação da Inquisição? Onde que acontecia? Porque eu não estava convencida de que uma instituição como o Santo Ofício, que atuou por três séculos, ocupasse apenas um pátio. Coimbra é uma cidade pequena até hoje e imagina em 1500, e não lembro exatamente a data do início. A Inquisição estava com seus braços espalhados por toda a cidade, mas eu queria saber onde eu teria ouvido, eu teria escutado, eu veria a fogueira, eu ouviria os gritos. E aí foi uma oportunidade que eu tive dentro da materialidade da literatura. Na época os arquivos ainda estavam fechados, mas o Arquivo Nacional Torre do Tombo tem um farto dossiê com cerca de mais de 10 mil processos sob o Tribunal do Santo Ofício em Coimbra. E ali eu comecei a pegar apenas os registros que diziam respeito a mulheres e a crianças. E aqui eu peço também uma certa licença anacrônica para a gente pensar criança ou infância aqui. Eu sei que é um, porque isso já foi um contra-argumento, né? Eu sei que ainda não existia o conceito de infância ali naquele período, mas isso não diminui o peso que teve sobre crianças e adolescentes e mulheres, sobretudo, daquele momento. Então, eu encontrei com a Mafalda, que é minha parceira de pesquisa, parceira de vida, e a gente resolveu continuar, fazer esse projeto de forma paralela, apenas por um desejo imenso de saber quem eram essas mulheres, que mulheres eram essas. Então, e a partir daí, a gente já pode caminhar com a apresentação de hoje. Sim, e aproveitar também para dar boa tarde a todas as pessoas também e agradecer a vossa presença. De facto, nós estamos realmente entusiasmadas também por estarmos aqui com este projeto e com este início de projeto que vocês ouviram, porque é a primeira vez que nós apresentamos os autos sem fé num contexto em que não é o contexto da leitura pública. E é a primeira vez que, no âmbito deste grupo de trabalhos dedicado às religiões, à sociedade, podemos também, se calhar, ganhar com algumas contribuições para a continuação e o desenvolvimento do próprio projeto. E, como a Elisama fez referência, este projeto começou ainda em 2020, a partir do contacto com o arquivo. E, para mim, esse contacto com o arquivo foi muito significativo, foi também uma primeira experiência, assim, a larga escala, como depois vamos também dar conhecimento, que eu tive com o arquivo, mas, se calhar, aquilo que descobri de mais interessante, também com a Elisama e com a experiência que ela já tem neste contacto, é que o arquivo fala-nos sempre de uma falta. E eu diria que é precisamente esta intuição que nos conduz, e conduziu também a Elisama, ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo e aos processos destas mulheres condenadas pela Inquisição. Outro fator também relevante é o facto deste arquivo estar disponível em acesso público, digitalizado, algo que, para nós, também, da perspectiva das materialidades da literatura, é muito significativo, porque não só permite chegar ao arquivo, como, a partir daí, nós também tivemos a oportunidade de o transformar ou de o vocalizar, de o pôr numa prática artística, como nós também iremos falar mais à frente. E, no fundo, é isso, é revisitarmos a Inquisição através dos dados destas mulheres, que nos permite também lembrar que elas não são uma ficção, que elas não ocupam só o espaço do imaginário, do cinematográfico. Estas mulheres são reais e o arquivo fala-nos, e fala-nos da falta, se calhar, de repor uma justiça ou uma liberdade que foi tirada, que foi interrompida por diversas razões. Dito isto, temos aqui também os três pilares, a estrutura em que assenta o nosso projeto, e que, se calhar, também já puderam ter tido contacto ao lerem o programa. Por um lado, a nossa perspectiva teórica, uma perspectiva histórica ou crítica ou feminista, como também designamos, porque, de facto, partimos desta ideia de que a Inquisição era uma instituição patriarcal, uma instituição, antes de tudo, económica, e que terá propagado-se, de facto, pela ação do medo, da vigilância. E nós queríamos tentar compreender também com o nosso projeto qual o impacto e as repercussões do medo, e do medo gerado desde a Inquisição e desde esta estrutura, até aos nossos dias. Como é que ainda o sentimos hoje? Como é que ele habita a materialidade dos espaços que nos rodeiam, as vivências das próprias pessoas? Eu acho que, só para acrescentar também, existem imensos trabalhos sobre a Inquisição, mas são mais de uma espécie de um viés documentalista, ou histórica apenas, e a gente queria entender, mais do ponto de vista feminista, o que é que queria dizer essa perseguição, especificamente com as mulheres, e como, por exemplo, nos processos de mulheres mais velhas ou viúvas, ou não em idade fértil, as condenações, as acusações, também eram mais pesadas ou mais brandas. Ou seja, uma mulher em idade fértil, ela teria uma punição mais leve, porque o corpo dela é entendido como um corpo útil ainda, para aquele momento. Então, também é essa camada de leitura que a gente quis trazer para o projeto. E o outro tripé também, é um tripé metodológico, ou seja, o que é trabalhar com arquivo hoje, e o que a gente pode, como é que a gente transforma aqueles dados, que são dados, entre aspas, duros, com fundo, série, subsérie, catalogação, que às vezes parece ser muito chato. O Walter Benjamin fala que o ato de colecionar, o trabalho em arquivo, tende ao suave tédio da ordem. Então, como é que a gente chacoalha esse tédio da ordem? Como é que a gente transforma esse dado numa informação? O dado do estado civil dessa mulher numa informação? O dado civil da profissão dela numa informação contextualizada? Além disso, a gente criou uma espécie de base de dados em que a gente consegue modular a pesquisa. Então, a gente consegue filtrar ou pesquisar, por exemplo, as caravanas, né? Essas pessoas vieram deste lugar, ou essas pessoas estavam juntas neste dia. E isso é importante, aprender como que as humanidades digitais também são importantes para o nosso fazer, para o nosso pensamento histórico, crítico, fenolista. Então, esse é um segundo pilar do projeto muito importante. Sim, num terceiro momento, já, como nós estávamos a dizer, num terceiro momento este é um projeto de investigação, mas é um projeto de investigação assente em algum experimentalismo. E, neste caso, a experiência que nós nos propusemos foi precisamente a de vocalizar os dados brutos que surgiram desta metodologia a partir do arquivo. E, ao vocalizarmos esses dados, conseguimos organizar autênticas leituras públicas em que as pessoas eram convidadas a lerem voz alta connosco, não só os nomes destas mulheres, mas as suas sentenças, as suas acusações, e, portanto, ficarem a conhecer e a terem um contacto que, de outra forma, não teriam com este arquivo, ou o mais de difícil acesso poderia ser. Até ao momento, realizámos três leituras, uma delas por iniciativa própria, de uma forma bastante espontânea, colocámonos na rua à noite. No dia 31 de outubro, simbolicamente também, por ser o dia das bruxas, e nós queríamos também entender o que havia aqui de bruxa, de feiticeira associada à Inquisição, uma imagem que ficou associada, sobretudo, à mulher, e, mais uma vez, é uma criação também desta época, a mulher, a feiticeira exclusivamente como algo que é da mulher, magias que só a mulher tem e não tem outros, o homem, por exemplo, mas, no fundo, estas memórias distantes da Inquisição, apesar de parecerem distantes, elas, de facto, estão nas ruas ainda, ainda estão connosco, e, portanto, nós quisemos ir para a rua precisamente para fazer isso notório e para as lembrarmos e, no fundo, recriarmos estes autos de fé que nós chamamos autos sem fé precisamente porque eram cerimónias de penitência pública alicerçadas na Igreja Católica que acabavam por pôr o ênfase na humilhação e nunca na libertação que estas mulheres também precisavam. Esta leitura, estas leituras que nós fomos criando foram evoluindo, juntámos-nos a uma co-produção com o Teatro Académico Silvio Vicente e com o 23 Milhas e acabámos por realizar no âmbito do Dia de Memória das Vítimas da Inquisição ainda este ano em março, dia 31 de março, aliás, uma data simbólica que passou a ser celebrada em 2020, se não engano, portanto, há relativamente pouco tempo e para assinalar essas datas juntámos-nos em Coimbra no Largo da Igreja de São Bartolomeu precisamente para aludir a uma praça que terá testemunhado muitos eventos cruéis, violentos e, ao mesmo tempo, também fomos para a Ilha, para o Largo do Teatro da Vista Alegre. Ficámos ao lado também de uma igreja porque, curiosamente, as nossas leituras participativas acabaram por acontecer nas portas laterais das igrejas porque achamos nós também nós queríamos contar ali uma história que estava à margem de certa maneira e que estávamos ali a tentar recuperar. Mas todos estes pontos voltaremos a eles também mais aprofundadamente mostrando também o registro dessas leituras que fomos desenvolvendo. Desenvolvendo. Sim. Só uma coisa se importa de voltar um pedacinho é isso, né? Igreja lateral da igreja para contar uma história também lateral até agora. E explicando um pouco o alto de fé, né? Como essas cerimônias que podiam durar muito tempo e a gente tem um registro de um padre francês porque esse processo, essa cerimônia em Coimbra sempre foi uma cidade turística e quando eu falo sempre é desde a Inquisição. O método da Inquisição de Coimbra era conhecido e recebia pessoas de outros lugares para ver como que era feito aqui. E nessa declaração do padre ele conta que tinham quase 14 mil pessoas em Coimbra e pensar em quase 14 mil pessoas numa Coimbra de 1669 é um absurdo. Encheu um maracanã para quem tem referência que é do Rio de Janeiro, né? E o que a gente quis fazer também abdicando do palco enfim, ou de levar isso para outros lugares foi usar os mesmos elementos da igreja católica ou seja, a rua, a voz sem microfone a coisa pública, chamar pelo nome exatamente os mesmos elementos que comporiam um alto de fé agora sem fé. Então é uma espécie de chave positiva de elementos de práticas cruéis da igreja católica. Então a gente tentou também ir por aí assim, incorporar a voz a falta de microfone a rua como lugar para fazer um alto sem fé. Obrigada, Márcia. Pode passar, por favor. Então a gente agora vai colocar um pé dentro do arquivo e se essa apresentação tivesse uma 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 espécie de epílogo, né? Seria essa. Não há história muda. Não importa o quanto queimem, não importa o quanto quebrem, por muito que inventem, a história humana se recusa a calar, que é do Eduardo Peleano. Então é daí que a gente parte também da compreensão de que o arquivo fala de que não há história muda, não há arquivo mudo. E também essa noção, né? De que, por exemplo, a inquisição de Coimbra não foi tão violenta assim, nem matou tanto. Olha só, a espanhola foi muito pior. E como essa coisa de achar que não foi a grande inquisição ou dos grandes números impedem a gente de olhar para aquilo que foi de fato. A coisa não é cruel pela quantidade, ela é cruel pelo contexto dela. E isso a gente encontrou dentro do arquivo, né? O que que esse papel diz? O que que aquela nota tinha dentro um livro de poesia do processo da Filipa dizia sobre ela? Essa mulher lia poesia? Era um livro proibido? Era proibido e ela estava lendo? Ou será que era de outra pessoa? São todas as perguntas que o papel nos coloca. Então, ao mesmo tempo, esse papel ganha materialidade, ganha um corpo, deixa de ser um nome. Um exercício que eu e Mafalda a gente faz muito é chamar as fichas não pelo código delas, mas pelo nome. Então, a Guilmar, a Freira Catarina passam a ser pessoas conhecidas, sabe? A Brit, que tinha 13 anos só, são mulheres. Então, de alguma forma, para usar uma palavra que a professora Clara também usava em sala, encarnar, dar carne. E como é que a gente dá carne a esse papel? E aí, eu comentei, né, que foram 10, são mais de 10 mil processos e também comentei que esse é um projeto paralelo. Não é minha tese, não é a tese da Mafalda, a gente faz isso no tempo lírico, que é quase pouco, mas ainda assim a gente conseguiu olhar 500 processos no Arquivo Nacional Torre do Tombo e a partir dali fazer essa extração, né, e propor uma análise sociocultural das mulheres. Então, esses dados também socioculturais, de onde elas vêm, se tinham mãe, se tinham pai, são muito importantes para a gente. De novo, é um exercício de transformar todo o dado em informação. E o nosso... Desculpa, pode ir, Mar? Não, 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 é isso, já ia partir para o segundo. E a fazer esse apanhado que se numa fase inicial o objetivo era de facto este levantamento dos processos, a extração dos dados, a análise sociocultural, depois, ao depararmos-nos com a quantidade também dos processos, estes cerca de 500 processos, começou a tornar-se evidente outras questões e aquilo a que nós também chamamos os tais laços afetivos e familiares nos próprios registros em que quesitoriais e que nós levamos também para as nossas leituras públicas, esses laços afetivos que a Elisama também nos irá falar, mas que no fundo revelam conexões familiares de mães, de filhas, irmãs, tias, sobrinhas, como um fator de ponderação no momento das condenações, sobretudo por judaísmo em que um membro da família poderia estar acusado para, passa a expressão, o resto ir por arrasto, não é? e portanto começou-se a tornar possível também trazer para a própria leitura pública a reunião destas mulheres à medida que as pessoas iam lendo os processos e iam-se também encontrando nesses processos e no próprio espaço, o que as fazia também sentir mais as ligações e as redes que orientam este projeto de investigação. então, duas possibilidades de agrupamento, reagrupamento dessas mulheres, uma é pelas redes familiares, como a Mafalda falou, então, ninguém é judeu sozinho, você é de família judia, uma mãe presa, você consegue mapear os filhos, consegue mapear a mãe dela, e aí isso fica evidente, nos processos com era tia de não sei quem, irmã mais nova de não sei quem, e a gente foi atrás desse rastro para entender que famílias inteiras foram acusadas e foram detonadas pela inquisição e o outro é fazer um mapeamento pelas datas, por exemplo, alto de fé de 1568, de 28 de dezembro de 1568, começamos a ver quem eram as mulheres que foram lidas naquele alto, Coimbra não tinha prisões, acho que vai ter até uma palestra no SES sobre as prisões de Coimbra, se eu não me engano, mas essas mulheres muito provavelmente ou se encontraram, sei lá, fazer um exercício de fabulação crítica, como recomenda uma autora que eu gosto muito, que é a Sadia Hartmann, considerando que os autos de fé eram grandes e que não havia tanto espaço assim na cidade, muito provavelmente essas mulheres acusadas no mesmo dia teriam se encontrado ou na cela ou na fila enquanto esperavam a acusação da outra, enquanto ouviam a outra ser chamada, então localizar esses agrupamentos e entender que assim como aqui hoje a gente está em rede e eu comecei essa pesquisa em rede com a Mafalda, as redes sempre existiram, então isso também é uma coisa que a gente gostaria de ver através dos processos. Sim, no fundo Força, força, Força. No fundo esta rede que nos permite chegar ao arquivo a rede no sentido do online, não é? Trouxe-nos um certo padrão também de registros destas mulheres. Existiam sempre elementos que constavam nestes processos e que nos davam portanto o enquadramento sociocultural da mulher em questão, além do nome tínhamos a idade, tínhamos a filiação, o estado civil, a sua morada também, a profissão e claro as acusações e as sentenças. De modo geral as acusações e foi algo que vimos representativamente explícito eram dedicadas ao judaísmo existiam outras de moral de ordem moral e religiosa as heresias as blasfémias mas também encontramos alguns casos de bigamia feitiçaria e bruxaria e também algo que nos deparamos ou que pelo menos eu me deparei muito durante este processo é que entender as acusações implica colocar-nos na pele ou na perspetiva de uma mulher e de um homem da idade medieval e da idade moderna que viviam de facto sobre o medo do demónio de satanás e que portanto havia uma importância psíquica da religião uma importância que tinha uma força não só política cultural uma força cultural filosófica também e a sua influência acabava por abarcar todas as classes ou seja vivia-se de tal modo enraizado nessa espiritualidade que ao desprezarmos isso também perderíamos alguma compreensão sobre estes próprios casos e depois além disso a denúncia era também recompensada não é? Portanto qualquer boato poderia contar a denúncia poderia fazer com que aquele que denunciasse fosse recompensado tanto economicamente como ao nível do estatuto social e portanto todas estas questões eram de facto ponderadas para termos aqui estas acusações especificamente e por outro lado também um caso que há pouco tinha realçado da feitiçaria e bruxaria é verdade que apesar das crenças na feitiçaria terem chegado a coexistir um pouco com as convicções cristãs mas a igreja sempre se insurgiu e sempre se manifestou contra estes devios e portanto terá propagado a imagem das bruxas e das mulheres como agentes mágicos mas como pessoas quase diabólicas que seguiam o próprio satanás e portanto esta figura acabou por se difundir ao ponto de existirem caças às bruxas a escala europeia em Portugal se calhar também como referimos há pouco esta representação é menor mas permite-nos também reformular estas ideias que vão passando de que as feiticeiras e as bruxas são simplesmente mulheres emancipadas mulheres que tinham mais uma vez um livro de poesia consigo que tinham um pensamento próprio mulheres que divergiam também pela questão da procriação mulheres que estavam sozinhas viúvas a partir dos seus 60, 70 anos e que facilmente poderiam ser acusadas de judaísmo para tomarem partido de feitiçaria ou bruxaria para tomarem vantagem da situação de solidão ou de desamparo em que elas se encontram e portanto é esta rede também de conexões que nós tentamos fazer aqui no caso das acusações e quanto às sentenças também existe uma a gente conseguiu uma piano ali está uma série delas desde a abjuração como a renúncia a fé ao período de cárcere e muitas condenações colocam e tem a cidade de Coimbra como cárcere ou seja os limites da cidade Coimbra também abrigou pessoas e serviu como uma prisão ao ar livre então o que que disso fica né pessoas afastadas das suas famílias das suas dos seus referenciais conhecidos para morrerem em uma cidade muito importante da sua desde o degredo também o relaxamento à justiça secular e esse era uma espécie de o mais bárbaro porque uma mulher relaxada à justiça secular ela era entregue é um sinônimo para ser entregue para para a morte e a justiça secular porque a igreja não vai sujar as mãos de sangue a estátua também isso a gente levou um tempo né foi um período de pesquisa assim que é eu não estou entendendo essa mulher já morreu o alto de fé dela é dois anos depois da morte dela e ela ainda assim é condenada é feita uma estátua dela e a estátua dela que sofre a punição então nem a morte é castigo suficiente a igreja desenterra para matar de novo e esse é o lugar da estátua na condenação né o pagamento de custas ou as penitências espirituais também que não ficam evidentes o hábito penitencial que por muito tempo pareceu para a gente como uma das sentenças mais brandas né então para quem podia morrer usar um hábito usar uma roupa por cima da sua roupa está tranquilo vou viver tranquila só que de novo quando a gente reenquadra essa cena né de novo pensando na proporção da cidade em que o que que significava você sair com um hábito penitencial você sair com uma roupa branca identificando que você era sim uma acusada que você devia ser ninguém podia falar com você que você era uma espécie de vergonha devia ser evitada a todo custo existe também uma espécie de sentença psicológica muito cruel então eu acho que essa violência psicológica que não está explícita só na grande coisa na grande fogueira mas está explícito ali no miúdo que é vestir uma roupa tem uma das fichas que é da branca ela era uma mulher de 80 anos se não me engano e foi essa a punição dela vestir o hábito penitencial está ótimo e a mesma a mesmo processo traz lá a filha dela de novo um parentesco entregou o hábito à inquisição dois anos depois porque a mãe morreu existe muito isso de que dá a entender espécie de suicídio então que mulheres de fato desistem pouco tempo depois do do alto sem fé quando ele é lido né é uma espécie de desistência como resistência até como uma opção então também é importante a gente matizar essas sentenças nem sempre o mais violento é o que a gente conheceu até agora né existem essas camadas de violência psicológica que são tão danosas quanto e acrescentando a essa questão do hábito penitencial ele de facto forçava que quem o usasse demonstrasse também arrependimento por algo poder se arrepender ou não mas que era obrigado a assumir e a servir de exemplo aos outros é essa carga psicológica que a Elis nos estava a falar e de facto existiam vários códigos existiam vestes amareladas se o destino não era o garrote ou a fogueira se caso o destino fosse a morte então a veste seria negra e teria chamas existia todo um código e era um código que era sabido e era conhecido pelas pessoas presentes de modo que não será estranho pensar que estas pessoas ficavam muito vulneráveis e ficavam muito expostas a qualquer comentário chacota a qualquer confronto com as outras pessoas e estas são só algumas acusações não são a totalidade mas são aquelas que apareceram nos maiores casos estou-me a lembrar também das chicotadas no caso dos bígamos que tinham de ir com uma corda ao pescoço em que eram dados vários nós e cada nós representava o número de chicotadas que seriam previstas e portanto existiam de facto quase que nos pede e nós sentimos muito isto nas leituras públicas quase que isto nos pede um vocabulário da própria inquisição para entender estes códigos e para conseguir desconstruí-los e levá-los também de uma forma mais acessível e descomplicada uma tradução né sim aqui a gente já falou um pouco então casos por exemplo da Luísa 16 anos era irmã de Brits Luísa a Brits Lopes de 28 anos irmã de Maria Henriques as duas eram filhas de Isabel Henriques a Isabel era irmã de Francisca da Silva e de Violeta Henriques que eram tias de Brits depois a Branca Gomes que era mãe de Clara Alves a filha de Branca Cardoso 85 anos foi como eu mencionei a filha dela a Marquesa Cardoso entrega o hábito da mãe então essas são alguns acertos que a gente trouxe né identificou dentre vários outros só para ver como ela tem de revidente não é de um caso ou outro as famílias inteiras foram acusadas por favor Máfia aqui a gente encontrou um documento paralelo é um depoimento do padre o padre Isaías de 1699 em que ele descreve exatamente um desses autos andando nós pelas nove horas da noite a passear pelas ruas ouvimos matracas como de enterro eram os pobres desgraçados que iam fazer queimar todos os irmãos da misericórdia em números de mais de 40 tinham na mão uma grande tocha de cera branca acesa e assim processionalmente levaram-nos para o areal no meio da ponte provavelmente ali a caminho da Santa Clara e assim onde havia sete pequenas barracas de madeira que eu tinha ido ver de dia a meia noite fizeram fogo as sete barracas e depois de queimados os corpos deitaram ao vento as cinzas dos que haviam sido queimados eram pai mãe filha e germe aqui está a forma porque se faz um alto na inquisição e essa é uma transmissão quase ao vivo ele escreve no período que acontece então a gente tem essa descrição bastante detalhada de um desses processos e agora a gente entra na nossa última parte e a gente pede a ajuda de vocês a gente trouxe uma ficha é da Freira Catarina da Esperança então professora Clara processo da Freira Catarina da Esperança estatuto social meia crista nova idade 50 anos crime acusação judaísmo cargos funções atividades Freira professa no mosteiro de Nossa Senhora de Campos naturalidade Coimbra morada mosteiro de Nossa Senhora de Campos Montemoro velho espado de Coimbra pai João Pereira cristão velho escrivão mãe Francisca de Miranda cristã nova estado civil solteira data da prisão 1 de junho de 1625 sentença auto de fé de 16 de 8 de 1626 confisco de bens abjuração em forma cárcere e hábito penitencial a arbítrio dos inquisidores instrução na fé reclusão no seu mosteiro privada para sempre de voz ativa e passiva privada do véu e de toda e qualquer outra preeminência de honra servir somente nos ofícios humildes do mesmo mosteiro penitências espirituais por despacho de 2 de 3 de 1627 a ré foi mandada para o recolhimento das freiras na rua de São Cristóvão em Coimbra e foram-lhe impostas penitências espirituais obrigada Clara professora Clara então é isso aqui que a gente encontra no arquivo isso aqui de forma dura e aí o que a gente tem é uma freira solteira obviamente e a data da prisão dela por exemplo a gente pode ver essa relação entre a data da prisão junho 625 e essa sentença só sai um ano um ano e dois meses depois então ela fica mais de um ano presa e aí ela tem uma ela quase faz um bingo de todas as sentenças que podiam ser 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 dadas ela faz uma espécie de bingo porque ela vai quase em todas os bens dela são confiscados ela precisa renunciar o hábito que a gente comentou ela vai usar o hábito para sempre precisa ficar reclusa e o que ela perde de voz ativa e passiva é na verdade ela perde toda a capacidade de falar e de responder a ela é tirado o direito de falar o direito de voz o direito de resposta e eu acho muito curioso como esse para sempre está ali entre entre vírgulas né é uma uma sentença que não tem fim uma sentença que não acaba e aí ali já em 2 de março de 627 ela vai para para a rua de São Cristóvão a rua de São Cristóvão onde fica o Grêmio dos Operários era isso uma falda Grêmio dos Operários porque então é um lugar que a gente frequenta até hoje mas a Freira Catarina da Esperança também frequentou em outras condições então a gente tenta refazer esses passos né e aí eu acho que a gente pode passar para o último Tereza se puder Processo Guilmar da Fonseca Outras formas do nome Maria Simões Estatuto Social Cristã Velha Idade 40 anos Crime Acusação Vida Mia Naturalidade Évora Morada Coimbra Pai Jacomo da Fonseca Criado do Mestre da Ordem de Santiago e do Cardeal Dom Henrique Mãe Maria Coelho Estado Civil Casada Cônjuge Brás Fernandes de Sapateiro Data da prisão 27 de 8 de 1603 Sentença Auto de Fé de 24 de 2 de 1605 Ir ao Apto de Fé com vela acesa na mão abjuração abjuração de vi mente degradada pelo tempo de 2 anos para o Brasil voltar a viver com legítimo marido penas e penitências espirituais pagamento de custas Ré casou pela segunda vez com Pedro Dias sendo ainda vivo o seu primeiro e legítimo marido Obrigada Nas próprias leituras nós distribuímos folhas que aleatoriamente paravam nas mãos das pessoas com estes mesmos processos e foi interessante notar que as pessoas no momento escolhem também ler os dados nós aqui lemos todos os dados mas no contexto da leitura muitas vezes as pessoas escolhem certos dados apenas alguns silenciam outros vocalizam e essa seleção muito do momento também já nos induz quais é que serão as intuições as dúvidas aquilo a que nós escolhemos olhar e a partir de perspectiva nós neste caso temos a acusação de bigamia no fundo algo que vai refletindo também a própria repercussão de uma certa heteronormatividade que nós ainda também somos herdeiras e neste caso é interessante notar que era o degredo frequentemente a sentença aplicada às bigamas e o degredo frequentemente para o Brasil ou para a Angola era visto como este espaço de infelicidade de total ausência de comunidade de referências contudo se o estudo social da condenada fosse de alguma forma mais favorável estou-me a lembrar de uma mulher Rosa Rosa era filha de um cirurgião foi acusada também como Guilmar de bigamia contudo ela em vez de ser degradada para o Brasil ela é degradada para Castro Marim que é uma localização em Portugal por outro lado ao regressar de Castro Marim tem a possibilidade de passar nas termas das caldas para se tratar para curar as suas mazelas enquanto obviamente Guilmar não teve direito a qualquer tipo de tratamento desse género por outro lado Guilmar não pode pagar para se absolver enquanto Rosa irá pagar para se absolver e o absolver se implicava também um certo ato solene e público de renunciar às suas próprias crenças e portanto era algo que era muito forte e aqui vemos como realmente as relações de poder estão sempre implícitas nas condenações nas sentências que acabam também por ser atribuídas e era este o claro sim acho que outro ponto também da sentença por exemplo daquela crueldade velada que parece menor é por exemplo o alto de fé com a vela acesa na mão não parece ser muito cruel mas quando a gente lembra que o alto de fé era uma cerimônia longuíssima certamente essa vela vai inteira queimar o pavio vai queimar vai queimar na mão dessa pessoa e eu acho que não tem punição pior do que voltar a viver com seu ex-marido então e ela é condenada a voltar para viver com esse homem que ela tinha escolhido não estar então de que forma também essa sentença ainda ecoa nos dias de hoje acho que a gente pode avançar também só para dar os dez minutinhos finais de conversa aberta aqui tem alguns registros da nossa apresentação esse ano entre 31 de março no dia em memória às vítimas da inquisição no Largo da Vista Alegre tem alguns elementos cenográficos que para a gente são importantes como por exemplo o sal e a presença das ervas também tem censos e as velas ou seja códigos também desse lugar que as bruxas comungavam que elas usavam como elementos de proteção e isso aqui foi em Coimbra no dia seguinte a gente fez ali no Largo da Igreja de São Bartolomeu e é bem interessante ver as pessoas os interesses os cruzamentos as descobertas as correções e como esse formato de falar em voz alta de na falda a gente preferir uma troca do que uma aula é muito benéfico só dá para pensar o arquivo eu acho que para desarquivar a gente tem que fazer isso em comunidade como a gente tentou fazer aqui hoje e o último slide por favor o projeto está nesse momento agora que a gente está chamando de a inquisição fora do pátio ou seja a partir das fichas a gente está mapeando os lugares que ainda existem o que já existiram dentro de Coimbra então para entender que é muito importante que tem o pátio que existe essa iniciativa de memória mas essa memória ela não pode ser passiva ela tem que ser uma memória ativa então de que forma a gente reativa a memória da cidade é fora do pátio da inquisição a caixa de depósitos por exemplo era o antigo terreiro de São Miguel onde também aconteciam as coisas toda vez que eu passava ali na esquina ficava gente aqui era o terreiro de São Miguel as pessoas estão tirando dinheiro no terreiro de São Miguel e aí a gente está nesse movimento agora de colocar a inquisição para fora a outra forma também a gente agora tem um instagram um desaldo sem fé uma falda pode passar então a gente que está colocando lá as fichas e construindo aos poucos também colocando para fora também o nome dessas mulheres e eu acho que é isso que é isso Obrigado.